Está chegando a hora do Irã, isso mesmo. O próprio Netanyahu não é a primeira vez, nem a segunda, já algumas vezes vem manifestando isso, dizendo que está chegando essa hora. Bem gente, quando esse momento chegar, um conflito direto, aberto, entre Israel e Irã, pode ter certeza que a coisa vai ficar bem feia e que poderá envolver muitas outras nações. Eu já falei em alguns vídeos anteriores, e nesse vídeo aqui eu quero mostrar um exemplo do que já está acontecendo, mas eu disse nos vídeos anteriores sobre o suporte, por exemplo, que a nação do Irã dá à Rússia nesse conflito com a Ucrânia. Então é muito importante e interessante para a Rússia não perder este aliado. Então temos o que? Vamos ter mais um país onde Estados Unidos e Rússia e seus aliados estão ali disputando, vão disputar quem é que vai ter um aliado ali dentro. E nesse caso vai ser agora o Irã, que hoje está ao lado da Rússia. Então o mundo caminha para esse momento de grande decisão. Qual o grupo que vai liderar o novo mundo? Que eu venho falando sempre para vocês. Hoje nós temos dois lados aí, bem definidos. Onde Estados Unidos e seus aliados, Rússia e seus aliados. em várias nações, os conflitos e seus rumores. Na Ucrânia o que acontece? É basicamente isso. Bom, agora, um duro golpe foi dado no Irã, um após o outro, na verdade, com o que Israel vem fazendo. E ele está o que? Está escalando passo a passo. O Irã começou ali perto, chegou até o Líbano e sempre nesses grupos que o Irã está sempre por trás, como né, manipulando. E o próximo passo é chegar ao próprio regime que controla o Irã. Depois da revolução lá de 1979, os caras estão até hoje causando aí. Então a hora está chegando. Vamos falar sobre isso aqui. Eu peço a você que dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Combinado? Bom, e como eu disse, agora faltam oito dias. Está chegando a hora. Eita, que eu estou ansioso. Oito dias então para divulgar quem são os vencedores. Primeiro lugar, com o bilhete premiado, um iPhone 15 ou R$6.000 no Pix. E quem comprar mais bilhetes vai ganhar R$2.000 no Pix. Dá tempo ainda de você participar. Muitos perguntaram aí, onde que está o link? Cadê o link? Na descrição do vídeo aqui, ó. Entra na descrição do vídeo. É o primeiro link aí, tá bom? Participe, R$0.35 o número, com o mínimo de 15 números. Combinado? Participe aí então. E boa sorte. Faltam oito dias para a nossa rifa. E vamos saber quem vai ser o vencedor. Você vai poder escolher um iPhone 15 ou R$6.000 no Pix, tá? Bom, o Netanyahu, ele disse algo agora recente. Muito importante, né? Quando o Irã finalmente estiver livre, e esse momento chegará muito antes do que as pessoas pensam, tudo será diferente. Olha só. Então, Netanyahu, ele disse em uma declaração em um vídeo dirigido ao povo iraniano. Não deixe um pequeno grupo de teocratas fanáticos destruir suas esperanças e sonhos. O povo do Irã deve saber. Israel está com vocês. O que nós já vemos aqui, gente? Vamos lá. É uma grande tática, uma jogada, aqui que o Netanyahu está fazendo, em comunicar o povo do que está prestes a ajudá-los a fazer. O povo do Irã, meus amigos, a grande parte, eles não pensam como esses caras aí que estão no poder. Para você entender um pouquinho melhor, se você tem dúvidas sobre esse assunto, vou pegar um exemplo aqui. Olhe para a Venezuela. A maioria do povo não compactua com o Maduro. Mas ele está lá, continua no poder porque estabeleceu uma ditadura. No Irã, é ainda pior. A maioria esmagadora não apoia, tá? Só que foram dominados desde 1979 e estão na mão desses caras e não conseguem sair. Então, o que Israel está dizendo aqui para eles é o seguinte. Olha, nós vamos aí fazer uma operação, nós vamos minar esses caras e o resto vai ser com vocês. É isso que ele está dizendo para o povo. Porque, recentemente, não tem muito tempo, aconteceram muitas manifestações dentro do Irã, muitas revoltas ali que tentou o povo até reverter esse quadro que está acontecendo, mas não deu. Por quê? É o que acontece nessas situações. O povo acaba sendo desarmado, o povo não tem como tirar esses caras e aí ficam reféns. Então, o que Israel está dizendo aqui? Nós vamos fazer essa parte. E aí, depois, vocês vão decidir aí. Tem um que é da... Eu não me lembro o nome dele, mas é da linhagem, se não me engano, real, que era do Irã, que ele está dizendo aí, ó, estou pronto a voltar ao poder. Estou pronto. A reassumir o que era nosso. Então, parece que todas as peças estão se encaixando. Está certo? Então, o que o Netanyahu disse aqui, ó, esse momento chegará muito antes do que as pessoas pensam e tudo será diferente. Não se enganem. Está muito perto. Só que aí, nós estamos falando de uma coisa assim, bom, aconteceu isso, o povo foi para cima e aí. Mas e os outros países? Essa é a grande questão. Qual vai ser a resposta, por exemplo, da Rússia? Um grande aliado. E de outros países? Porque o Irã, hoje, ele fornece o quê? Todo tipo de armamento ali que o próprio Putin precisa, né, para o conflito que ele está agora com a Ucrânia. Então, ele tem uma importância gigantesca. Então, se você pensar estrategicamente, o Irã saindo da jogada já enfraquece esse lado para a Rússia. Então, será que a Rússia não vai se meter nisso também? Vocês estão entendendo, gente? E aí, os Estados Unidos também já estão metidos nisso. Então, mais uma vez, eles de lados opostos disputando. Os Estados Unidos agora enviaram efetivos para o Oriente Médio, para Israel. Então, parece que existe uma grande preparação realmente para isso, o que está chegando, tá? Então, veja, há um bom tempo eu falava sobre essa possibilidade, esse grande conflito entre essas duas nações. E agora, se tornou realidade. E aí, se a gente avançar nisso, a gente pode até fazer outros vídeos, você vai entender também o campo profético disso tudo, né? Que a gente sempre também bateu nessa tecla, que quando chegasse esse momento, Er será um grande sinal para o povo de Deus, tá? Mas aí, isso vai ser assunto para outros vídeos. Bom, esse daqui é um exemplo aqui, que eu vou mostrar para vocês. Algumas imagens que estão sendo compartilhadas. Você sabe o que está acontecendo? Que eu vou unir a esse vídeo. A Coreia do Norte enviou um efetivo de cerca de 10 a 12 mil soldados para ajudar a Rússia. Isso mesmo. Vídeo mostra tropas norte-coreanas na Rússia, enquanto Kim Jong-un ignora os avisos de uma terceira batalha mundial e envia 12 mil soldados para apoiar a invasão da Ucrânia por Putin. Então, veja, entrou de cabeça. Olha as nações. Vocês estão entendendo? Estão percebendo, gente, o momento que nós estamos vivendo? As nações, né, entrando de cabeça nesses conflitos. Então, o mundo dividido e já, ó, né, entrando nesse confronto que antes era indireto e se tornando direto. Então, nós estamos vendo a história acontecer diante dos nossos olhos. Uma outra nação agora entrou de forma direta nesse confronto. Então, se a gente olhar para o lado da Rússia, olha aí, ó, já falei do Irã participando, fornecendo os armamentos e agora de forma direta a própria Coreia do Norte com soldados que vão estar no campo de batalha. Do outro lado tem a Ucrânia, os Estados Unidos e aliados também da Europa de forma indireta. E muitos dizem que também de forma direta. Então, a coisa está assim por, eu sempre falo, né, por uma, é, um estalinho para se tornar de uma proporção gigantesca. E o mundo aí caminhando ao precipício, né. Então, essa é a realidade, meus amigos. Então, veja o momento que nós estamos vivendo. E não tem sido por falta de aviso ainda, né. Não tem sido. Então, você vê que nessa questão aqui, já entra outro país. Aí eu volto para a questão do Irã e do que Israel vai fazer. Será que outros países não vão entrar para ajudar o Irã? Porque o Irã vai primeiro falar o quê, ó, eu estou ajudando aí. E esse outro país pode ser a Rússia, que já emitiu avisos contra Israel. Né, por algumas das atitudes de Israel e tal, a Rússia já se levantou também. E já deu alguns avisos. Então, já não estão se bicando. Então, é isso que está acontecendo, gente. O mundo está aí realmente por um fio, né. E talvez, eu acho que, é, todos nós, mesmo que, por mais que a gente fale sobre esse assunto, nós não temos a proporção real de como a gente está, assim, bem pertinho. Então, é o que a gente fala, né. A eleição americana vai ser o que realmente vai decidir. O que vai ser daqui para frente, depois ali de novembro. Conflito generalizado ou um período de paz. O que é que vai ser? Essa é a realidade. Então, vai ser a decisão final. É o que eu chamo isso. Mas, deixe a sua opinião. Se inscreve aí no canal. Ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Eu vou sempre trazendo aqui informações, né, sobre tudo isso que está acontecendo. Tá bom, gente? E participe aí, então. Faltam oito dias para a rifa. Tá bom? E vamos saber quem que vai ser o vencedor ou a vencedora. Vai ser numa live aqui no canal Questione-se. Então, participe. Primeiro link na descrição. Os dias estão passando rápido, hein. Se você deixar para a última hora, não vai dar tempo. Então, participe agora. Primeiro link aí. Tá bom? E boa sorte. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.